Olá, sou Gutierrez Baron, repórter da TVA. Nós estamos começando agora o programa Fala Deputado, que na verdade hoje é o Fala Deputada, porque a nossa convidada é a deputada Paulinha do PDT. Nós vamos fazer um rápido bate-papo sobre os projetos de lei em andamento e também sobre os assuntos que são pauta do mandato parlamentar. Deputada, vou convidar a senhora a se sentar, por favor. Obrigada. Oi, gente. Ok, pessoal. Estamos por vocês. Estamos por vocês. Deputada, queria começar essa entrevista agradecendo você pela participação aqui no nosso programa. Imagina, querido. Eu que estou grata à Lesca e a vocês por nos permitirem estabelecer essa nova forma de contato também com os catarinenses, né? Eu que agradeço. Perfeito. Falando sobre o seu mandato parlamentar, um dos projetos que estão em andamento agora, na verdade, é um projeto de resolução de sua autoria que propõe uma emenda à Constituição Federal, né? Isso, deputada. O objetivo é isentar hospitais públicos do imposto sobre a Seguridade Social? Não apenas os hospitais, mas as unidades de saúde dos municípios também, mesmo as menores. Olha só, para vocês entenderem o raciocínio, a lógica dessa iniciativa. Lá em 1900 e batatinha, quando o SUS foi criado, a gente não tinha no país capilaridade para atender todas as pessoas. O que o SUS fez? Chamou a filantropia, os hospitais filantrópicos e disse assim, ó, gente, se vocês atenderem pelo menos 60% do público do SUS, eu lhes dou imunidade fiscal tributária da Seguridade Social. O que significa isso? O valor patronal correspondente ao INSS, que a gente tem que recolher, o hospital deixava de pagar e investia, aplicava diretamente esse recurso em saúde. Ok? Ok. Então, nós temos mais de 180 hospitais filantrópicos no estado de Santa Catarina. Todos aqueles que estão credenciados para operar SUS, eles recebem essa gratuidade e ficam com esse dinheiro para investir diretamente aqui na saúde. E isso eu me dei conta quando eu era prefeita, sabia? Porque lá, para o meu posto de saúde, para a minha UPA, que faz 100% SUS, não é 60%, nem 70%, nem 80%, é 100% SUS, eu sou obrigada a pagar os valores da contribuição previdenciária sob pena de não ter certidão negativa e de não poder receber recurso. Ora, se quem faz 60%, 70% SUS, pode ter imunidade e ficar com o dinheiro direto na ponta, por que o hospital público não pode? Por que a unidade de saúde pública não pode? É isso que a lei pede, equidade entre o serviço público que opera não uma parcela só, mas 100% SUS. É um benefício que já é garantido aos hospitais filantrópicos, então a ideia é estender esse benefício aos hospitais públicos também. Também é uma ideia que esse dinheiro fique nos hospitais para que eles possam atender melhor os pacientes. Exatamente, para que eles tenham mais volume de recurso direto, sem depender da União ou do Estado. Num município como Bombinhas, vou tomar como exemplo, que é a cidade onde eu ainda resido, nós teríamos cerca de 4 milhões a mais por ano para aplicar em saúde pública. O hospital de Joinville, por exemplo, cerca de 20 milhões de reais por ano. Imagine o que é esse aporte de capital direto na mão. Pode fazer toda a diferença. Toda a diferença para salvar vidas, entende? Porque hoje a gente paga esse valor para um dia esse dinheiro voltar em termos de um programa ou de uma ação. Deputada, outro projeto de lei de autoria da senhora que está em tramitação aqui no parlamento é o que cria o programa de incentivo à economia criativa. Fala um pouco para a gente como é que seria esse programa. Esse tema é legal demais, porque tem gente que acha que a economia criativa tem a ver só com cultura, artesanato, não entende ainda muito bem o que é. A economia criativa é uma política pública nova, bastante contemporânea, vamos dizer assim. E o que ela faz? Ela, na verdade, tem uma série de vertentes. Na área da tecnologia, na área da indústria, também na área cultural, naturalmente. Ela privilegia processos criativos. É a economia gerada da criatividade do homem. Vou te dar um exemplo. A Fiesc agora está trabalhando um projeto que eu achei super legal de economia criativa. Eu acho que muita gente não sabe que a maioria, no estado de Santa Catarina, a maioria das roupas que a gente produz depois são descartadas. Elas viram... Se produz estopa, outra coisa. O rejeito da roupa que a gente vê na prateleira, em torno de 60%. Olha que loucura. 60% do que a nossa indústria têxtil produz, principalmente as pequenas empresas, não é vendido. A gente não consome. Porque o número ficou grande demais, sobrou um modelo, não agradou. O que o processo de economia pode fazer pela indústria têxtil? E é o que a Fiesc agora vai estimular. Ele vai desenvolver um método, um processo, em que o produto ofertado seja mais próximo do gosto daquela comunidade. Para que a gente tenha menos perda e chegue nos padrões de muitos lugares da Europa, que é em torno de 20%, 30% de perdas. Isso é a economia criativa, por exemplo. Então, ter um projeto de lei que crie essa política, dá ao governo a alternativa de investir em processos de desenvolvimento da política da economia criativa. Além de ser ambientalmente sustentável, também abre ali a possibilidade de criação de inúmeros empregos e geração de renda para a comunidade. Nossa senhora, a economia criativa, eu vou te dizer, eu não tenho dúvida alguma que no cenário de pós-crise, que se Deus quiser, uma hora vai chegar, ela vai ser decisiva para o impulsionamento da economia catarinense. Deputada, a senhora já foi prefeita da cidade de Bombinhas e entende bem como é que é administrar uma cidade, uma pequena cidade. Por conta disso, a senhora propôs diversas emendas no orçamento do Estado, destinado às pequenas cidades. Foram mais de 10 milhões de reais, é isso? Na verdade, em termos de emendas diretas, sim. Mas o nosso, vamos dizer, volume de negócio construído com municípios vai passar de 100 milhões de reais. Porque a gente tem feito esse papel de conexão do Estado para com as pequenas cidades, fundamentalmente. E eu acho muito importante que o parlamento possa acolher, principalmente, os pequenos municípios. Porque os grandes, eles falam por si. Eles têm a autoridade política de transitar e buscar resolver os interesses da sua gente. Mas uma cidade pequena, no processo político tradicional, onde muitos políticos olham o tamanho do município pelo número de votos que eles podem dar, a gente precisa ter mais espaço para que eles tenham voz. E eu te falo isso porque eu fui uma prefeita de cidade pequena e eu jamais imaginei que seria deputada estadual. Nem achei que era possível, para te dizer a verdade. E eu sei o quanto me fez falta e me fez diferença quando um parlamentar me pegou pela mão e me disse vem cá, Paulinha, eu vou te ajudar a resolver esse problema grave da tua cidade. Pois é importante, né, deputada? Porque as pequenas cidades normalmente vivem sem recursos. Esse apoio aí dos deputados é importante. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço novamente a sua participação aqui no Fala, deputada. Obrigado, eu que agradeço. Um beijão para vocês e até o próximo encontro, se Deus nosso Senhor permitir, sem máscara. E você que está nos acompanhando aí pela TVA, pela Rádio A.L., pelas redes sociais, continue aí acompanhando as informações do parlamento. Muito obrigado e até a próxima. Ai, encerrou. Ai, desculpa, eu pensei que era o intervalo. Tu vê como passa rápido. Meu Deus do céu, a gente nem conseguiu. Muito legal, né? Não, 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 não Obrigado.